Todos os crimes são sempre muito chocantes, principalmente esses que são crimes dolosos contra a vítima, os crimes de violência sexual, os crimes de violência doméstica. Mas quando a gente fala de homicídio, de fato uma vítima ou algumas vítimas foram silenciadas, então elas perderam o poder de falar. Quem vai falar por elas agora? Elas precisam ter voz. Eu não me dessensibilizei, não. Eles mexem muito com a gente. E aí muitas pessoas me perguntam, o que você faz? Terapia. A gente faz muita terapia. Bastante, né? E hoje, isso tudo na minha vida tem uma outra característica. Eu entendo a importância do trabalho que eu faço, no sentido de ajudar muitas pessoas. Sejam elas vítimas, sejam elas vítimas de crimes ou vítimas de injustiça. Para mim, a vítima sempre vai ser o número um. Depois, todo o resto. Então, assim, faltar com a verdade, isso é imperdoável. Agora, o crime que mais me chocou, eu sempre digo que é aquele que a gente está trabalhando. Mas, assim, eu acho que nada me chocou tanto como os crimes do Discord. Isso foi muito difícil. Putz, é um negócio que, assim, eu não estou... Eu vi algumas coisas sobre... A gente sabe que o Discord é uma tarra sem lei do cacete, né? Aquilo é a porta do inferno. É, é pesado, né? Para quem não tem ideia. Acho que nem o inferno é tão ruim quanto aquilo. Ah, e sem, também, acho que também, sem precisar falar de todos os absurdos que tem ali dentro. Como é que funciona isso? Até deve ter gente aí que tem filho ou filha no Discord que não tem ideia do que é isso. Eu acho que é até bom falar para ler, tá? Porque eu costumo dizer que, antes, a gente... Quando eu era criança, minha mãe ficava preocupada quando eu ia para a rua, brincar na rua, porque, às vezes, eu ia na rua de cima. Hoje, eu já sou pai. A minha preocupação é quando minhas filhas fecham no quarto, sabe? Porque no quarto dela, no celular dela, é que podem chegar as piores coisas, não é? Então, de que forma a gente faz esse alerta? E o que você já viu? O que acontece? Primeiro, a gente tem que entender, e hoje eu consigo, depois de muito tempo trabalhando com isso, entender isso de forma bastante clara. E eu vou resumir isso para vocês da seguinte forma. São adultos analógicos cuidando de adolescentes e crianças digitais. A gente vai falar de um problema que é a questão do analfabetismo digital dos pais, da autoridade, da escola. Isso é grave, gente. Porque... Esse universo de crianças e adolescentes, quando a gente para para pensar, muitos deles são nativos digitais. Antes deles falarem, eles já aprenderam a fazer isso aqui. E os pais têm uma falsa impressão de que isso aqui é seguro. Isso aqui é uma das coisas mais inseguras que existe. E quando eu digo telefone, pode ser telefone, tablet, um computador. Se não tiver uma supervisão, precisa ter supervisão. Ah, não, ele está quietinho, está lá com o telefone. Você sabe o que ele está fazendo? O que ele está mexendo? O que ele está vendo? Com quem ele está falando? Ah, não, mas o meu filho me obedece. Ele não fala com ninguém. Você não lê do engano. E assim, cada vez mais, o que acontece? Pais e mães precisam trabalhar muito. Inclusive, porque a gente vive nessa sociedade de consumo desenfreado. Então, o pai e a mãe também querem compensar o filho ou a filha. Então, tá, e ficou muitas horas trabalhando. Então, assim, eu não posso ser difícil. Eu não posso dizer não. Eu não posso. Então, deixa muito tudo. E não pode. Tem que aprender a dizer não. O não, ele é educacional. Não é só dizer não, mas é dizer não. Explicando por que é o não. Explicando quais são os perigos. Mas até para você explicar qual é o perigo, você precisa entender qual é o perigo. Um dos maiores problemas, quando esses crimes chegaram na nossa mão, e eu fiquei muito chocada lá atrás, em 2023, quando eu fui conversar com alguns pais que eles não tinham a menor ideia do que era essa plataforma. Discórdia. Eles falaram para mim, ah, o negócio que criança joga aí, né? Coisa de joguinho, né? Esse negócio de jogar. Detesto o negócio do meu filho ficar jogando, acha aquilo tão chato. Eu falei, mas você nunca entrou. Ah, tem uns negocinhos bichinhos, né? Uma coisa colorida. Então, assim, é toda uma plataforma que tem toda uma arquitetura, né? Vamos dizer, tem um design que parece inofensivo e é super danoso aquilo. E o pai acha que o filho, a mãe acha que o filho está seguro ali dentro. Então, te entregou um celular. Aí fala, menino, ó, 10 horas, vai dormir. O menino está quietinho, ó, com a boquinha calada. Com o quê? Com isso aqui. Passa nois, madrugadas a fio, mexendo e entrando nessas panelas, que são esses servidores do discórdio. E, assim, o que esses jovens fazem, assim, é... deixa Ted Bundy no chinelo. E a gente está falando de um serial killer, né? Um nome famoso americano. Porque... E eu digo em termos de perversidade e de maldade. Eu encontrei ali jovens já com nível de maturidade criminal e de perversidade, assim, assustador. Assustador. Uma pessoa que sente prazer, quando você para para pensar, gente, um bichinho, né? Um cachorrinho, um gatinho, que seja, um porquinho da Ídia, sendo tesourado, cabeça cortada, retalhado, isso ao vivo. E esses adolescentes se refastelando de alegria, aquilo dá prazer. É... É pra você ficar assim, uau! Aonde estamos vivendo? Que mundo cruel é esse? Mas se não fosse, né? Não, mas é só com animal? Aí você vê eles indo atrás de morador de rua. Eles indo bater em pessoas negras. Aí todo tipo de apologia ao nazismo, de homofobia, de transfobia, de misoginia. Olha, com as ideias mais erradas da face da Terra acontecem dentro desses universos, dessas panelas. Até entrarem numa maturidade pra pedir automutilação, indução ao suicídio. Porque eles fazem reféns também nessas plataformas. Não é... Não é um lance de... Eles descobrem algo ou troca-se... É pior do que isso. Troca-se, por exemplo, fotos... É pior do que isso. Porque o que acontece? Tudo começa... A gente precisa entender o ciclo da violência. Quando a gente entende o ciclo da violência, se eu chegar aqui e te der um tapa, você vai falar, pô, nunca mais chama essa mulher, que mulher é grossa, estúpida, que me bateu, não quero ficar amigo dela. Agora, se eu falar, pô, Marcão, seu cara mais legal, incrível, bacana da faceta, pô, chama a Carla, a Carla é tão legal, né? Entendeu? Eu vou te conquistar. Uma boa pessoa manipuladora e o manipulador, ele nasce manipulador. Desde pequenininho ele sabe manipular. Ele vai manipular. Então, o que ele vai buscar? Esses que eles chamam, eles se chamam de paneleiros, eles iam buscar as suas vítimas nesses servidores bobinhos, que era servidor de Minecraft, de jogar, sei lá, Roblox, coisas mais bobinhas do mundo, que realmente são jogos completamente infantis. Mas ele chegava e falava assim, pô, você joga aí? Quantos anos você tem? Ah, tenho 12. Pô, você já foi lá naquele servidor? Ah, o servidor do DVD? Pô, você tem que ir lá, pô, o servidor é super legal, vai todo mundo. É, lá tem webnamoro. Aí a menina, 12 anos, né? Ela já está interessada, ela quer saber mais sobre esse assunto. Ela vai. A gente está falando de uma criança, tá, gente? 12 anos. Onde a mãe não sabe o que ela está fazendo, não tem a menor ideia, e ela vai lá. E aí você capturou, né? Eu capturei a vítima. Aí eu começo, pô, então a gente vai webnamorar. E a gente tem que pensar o seguinte, que o problema grande teve, assim, ele se avolumou com a pandemia, onde todo mundo foi obrigado a entrar para o universo digital sem a menor compreensão de onde estávamos entrando. A gente se agarrava, né? Era tipo quase que sobrevivente em cima de uma tábua, né? Porque a gente precisava de um espaço para poder se interrelacionar, para falar, para estudar, para trabalhar, para tudo, né? Para fazer alguma coisa. Para ver gente, às vezes. A gente sozinha. Exatamente. Então os pais também achavam, não, está lá estudando, fazendo coisa para a escola. Só que não. Eles estavam nesses servidores e aí começavam esses webnamoros. E cada um está num lugar. Então, ou está lá no Acre ou está no Rio de Janeiro. E começa. E a menina, de 12 anos, ela é tola, né? Ela é bobinha. E aí começa, aí a gente está webnamorando e eles mandam foto de uns negocinhos, sabe? Tipo de Hello Kitty, de umas coisas bem infantiloides, né? Bem bobinhas. E as meninas vão se interessando. Ai, que legal, a gente está namorando, tão bonitinho. E aí começa, mas já que a gente está webnamorando, porque essas pessoas, sabe? A gente está falando também, né? De uma questão hormonal. Começa a ter a curiosidade, o desejo. Muitos pais são conservadores, não querem conversar sobre isso com os filhos, que é um erro. A gente tem que trazer esse assunto para a mesa e conversar, para que eles se sintam à vontade, porque quando eles contam, você pode, inclusive, auxiliá-los. Não entra aqui, porque aqui é uma furada. Ninguém vai ter preocupação ou medo de alguma coisa que não conhece, né? Você precisa conhecer em casa, precisa entender em casa. Aí começa no webnamoro, aí você começa, ah, então já que a gente está webnamorando, vamos trocar fotozinha de roupa íntima. E a bobinha da menina troca. Ah, mas aí a gente já está webnamorando, a gente pode trocar algumas fotos mais. E a menina acha que não tem nada, que não tem problema. de repente ela está achando que está falando com aquela determinada pessoa. Aqueles moleques vão pegar fotos que eles acham na internet e dizem em função deles. E aí é que começa, tem um jogo que é bastante perverso, que eles vão fazer exatamente a mesma coisa que um abusador, aí já mais adulto, vai fazer uma mulher no ciclo de violência, que é começar a ir com um assunto. Não, mas você está falando muito com ele. Eu não gosto que você fale com ele, você vai falar, não, mas a gente é só amiguinho. É a mesma coisa. Não se encontra, sabe? Você chega para uma mulher adulta, eu não gosto daquela sua amiga, essa roupa está inadequada, você vai tirando ela. Começa a afastar das pessoas. Exatamente. Mas eles são tão espertos que o que eles vão fazer? Porque o que eles querem? Eles querem ter acesso às informações e às redes dessas meninas. E aí fala assim, não, você está conversando muito com ele. Não, Carla, eu não estou conversando muito com ele, ele é só meu amiguinho. Então, tá bom. Então, deixa eu ver. A menina dá o login e senha de tudo dela. É assim, no começo elas achavam, não, eles são hackers, são nadas, eles são bons manipuladores, fazem uma baita de uma engenharia social, uma puta de uma lab em cima dessas meninas. Essa menina entregou o login e senha que foi lá, eles capturaram todas as informações da menina. Os contatos de pai, de mãe, de escola, de amigos, aí ele já tem foto dela nua, tem foto dela de roupa íntima, aí aquele, sabe aquele tão bonitinho, marzinho, a chavinha mudou. Agora o seguinte, o negócio é o seguinte, você vai fazer o que eu estou te mandando, porque senão... Eu vou mandar para o teu pai. Eu vou vazar todas as suas fotos. Você falar para uma menina que ela vai ter aquelas imagens vazadas, gente, é a morte. Elas entram em pânico. Pânico. E é uma coisa que pai e mãe também não conversam com o filho. Gente, não se troca nudes. Não, nem criança, nem adulto. Porque o negócio que você mandou, aí acabou. Acabou a amizade, acabou o amor, acabou o que eu quero já estar com aquelas as tuas fotos e vice-versa. Você não sabe o que ele vai fazer com aquilo. Se acabar numa boca, dar uma foto para o seu canto, ó, legal. Mas você corre um risco enorme de ter as suas imagens pessoais. Se a pessoa for assaltada, você já está na roça, Entendeu? Eu estou assim... E a menina está lá. Então, aí, eles começam a usar a tortura, porque eles estão viciados em violência. E não é qualquer violência, é violência em tempo real. Não é violência de game, não é violência de filme, nada disso. É violência, é violência mesmo. Então, você vai se cortar, você vai se automutilar, você vai botar o meu nick na sua pele. Eu vi menina inteirinha cortada, não tinha um lugar no corpo que não tivesse. Você vai pegar um punhal e vai colocar na sua vagina. E por aí vai. Entende? Aonde isso vai parar? Mal. Aí, o pai também, minha mãe, está um verão danado e a guria está com o moletom até aqui. Fala, menina, o que é isso? Levanta, vai ver. A menina está com o braço todo cortado. Eu conversei com vários pais que não tinham ideia que as filhas se automutilavam. Ou alguns tinham, mas não sabiam por quê. Aí, o que acontece? Eles colocam essas meninas, inclusive, para fazer parte desses grupos onde eles ficam assistindo pessoas sofrendo suicídio, se matando, tudo que você pode imaginar de horrível, eles vão colocar essas, que são crianças, a gente está falando 12, 13, eu já peguei criança de 9. E assim, como é que você resolve? Olha o tamanho do problema. O problema é gigantesco. o pai não sabe, a escola não sabe como lidar com aquilo, porque aquilo vai terminar. O ápice deles é ataque em escola. Aí, a gente foi descobrindo, foi desvendando um monte de coisa que eles planejavam ataques em escola. Você vê, a escola hoje em dia não sabe lidar com bullying ainda, que é um negócio que existe desde que o mundo é mundo quase. e aí vai para um outro negócio que é mais internamente moderno, tecnológico, muito mais complexo, a escola não está nem preparada a lidar com a versão básica do negócio. E sabe o que é triste? É que a escola é vítima também. Porque quando você vai friamente parar para sentar e tentar entender tudo isso que está acontecendo, isso é um problema muito grande da área de saúde, da área de saúde mental. Porque as pessoas ainda vão julgar. Ah, mas olha, essa menina faz porque quer. Primeiro que a pessoa precisa entender o que é o ciclo da violência. Depois tem que entender qual é o nível de vulnerabilidade ou de adoecimento mental que aquela pessoa pode estar tendo. Algumas meninas não vão aceitar. São fortes e vão sair fora. Mas outras são vulneráveis. E o que a gente está fazendo para ajudar essas pessoas? Para ajudar essa juventude? Absolutamente nada. Pais que são analfabetos digitais. O negócio da falta de tempo para esse cuidado com, talvez, com essa educação mais direta. Educação digital. Mais direta, sabe? Inclusive, porque para você também dar educação digital, você precisa aprender. Sabe? Explicar determinadas coisas como... De educação digital mesmo, não se manda nudes. Não se manda informação sensível. Você não dá seu login e senha de absurdo. Mano, para namorado, para amiguinho, para ninguém. Todo bom papo, preciso de uma bebidinha para acompanhar. Faltava isso no Elementar, agora não falta mais, Marcão. Não falta, graças a Mago Bebidas, que agora a nossa parceira foi a primeira empresa a criar o Mosco Mule, que já vem pronto para beber. Vem até com a espuminha, a caneca, licores maravilhosos, incluindo o doce de leite que está aqui na mesa. Meu Deus, sabores incríveis. E a cachaçinha no Barril de Carvalho, que é para quem gosta. Que sensacional, DVD. Faltava bebida no Elementar, não falta mais e também não pode faltar na tua casa. Então entre em contato agora com Mago Bebidas. Arroba Mago Bebidas no Instagram, atendimento 24 horas por dia, entregue em todo o Brasil, receita de família, cuidadinho ali de artesanal, mas qualidade industrial.